O presidente Jair Bolsossauro já está causando polêmica por causa de suas ideias sobre política externa. No meu governo, os chineses só vão poder ter pastelaria e lavanderia. Vou transferir a capital do Brasil, Brasília, para Jerusalém. Porque Deus, acima de tudo, tá ok? Vou cortar as relações com Cuba, que só exporta Cearuto e camiseta do Che Guevara. E na por cima, lá só tem comunista e comunista de esquerda, que são os piores, tá ok? A equipe de transição do presidente Jair Bolsossauro já está trabalhando para formar o novo ministério. Caceta e Planeta foi às ruas para ajudar nessa indigesta tarefa. Você não acha que tem que ter uma mulher no ministério Bolsonaro? Não. Sim. Eu acho que mulher sabe arrumar as coisas, né? No Brasil precisa arrumar muita coisa? O... Tudo. Quem tem uma boa técnica, assim, que você recomenda aí? A Rita Cadillac? O bicho tá pegando. Você não acha que o Pablo Vittar é uma mulher verdadeira? Ela é verdadeira. Não tem medo de nada. Uma lutadora. Seu amor me pegou. O Bolsonaro tá formando o ministério dele, né? Sim. Se ele te chamasse para ser ministra, você topava? Não. Por que não? Tu não confia em você? Não confio nele. Aceitaria? Ele tá de bobeira agora, né? Poderia aceitar. Depende do ministério que ele ia me dar. Qual o ministério que você pegaria? Da educação, né? Você falou comigo, há um tempão, não falou boa tarde, não pediu da licença, não falou bom dia. Eu falei olá. Você falou boa tarde, eu falei olá. Então você já pode ser ministra da educação. Qual o ministério que você ia querer? Do sexo. Eu queria o ministério da agricultura. Ministério do sexo? Você é bom de sexo? Eu sou ótimo. Ministério da cultura, o senhor topava? A cultura já fica mais distante dos meus conhecimentos, né? O que você acha do Alexandre Frota ser ministro da cultura? Ele não acrescenta nada. Não, mas no filme lá eu vi que ele acrescentava uma coisa nos travestis. Ah, esse aí é... É uma colocação. É, é onde ele andava. Gostoso, hein? Se tivesse ministério do shopping? Eu não beberia não, porque eu bebo todos. Então você ia ser o ministro da agricultura? Com certeza. Ia plantar muita batata, ia plantar muito inhame, ia plantar muita mandioca. Se o Bolsonaro te convidasse para ser ministro, tu aceitava? Toparia. Ah, não. E o Bolsonaro é seu tipo? Não, não. Eu prefiro o Haddad. Qual o ministério que você ia escolher? Da fazenda. Sabe por quê? Por quê? Porque a minha fazenda está curta, ó. Se bem que para você, acho que fazenda é muito. De repente o ministério do sítio já está bom. Pode ser também. Do sítio, aí está bom. Ministério do sítio de Atibaia. Não, não. De Atibaia não, que já esse já tem lá o ministro, que é o Lula. Vamos pensar um outro ministério para você. Ministério da defesa. Defesa está... Está quebrado. Está difícil, hein? Para quem bota fogo? Não, para o Brasil. E agora vamos à previsão do Enem com Maria Júlia Belapen. A Maju Belapen. Boa noite, bonde. Boa noite a todos. O tempo vai ser curto. Serão 90 questões e muita gente não vai completar. E na prova de matemática, Maju. Na prova de matemática, o tempo vai fechar, bonde. Com previsão de muitos chutes, com erros esparsos no decorrer do período. E quais são as outras previsões para esse domingo? A previsão é de que muita gente chegue atrasado só para aparecer à noite no Fantástico. É Fantástico. Obrigado, Maju. Boa noite, bonde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.